Existe uma expectativa do município que a gente possa fazer uma composição para melhorar as condições de utilização da unidade armazenadora que nós temos aqui no município. Já é uma demanda antiga, essa unidade fazia parte de uma entidade de economia mista, que era a CODAPAR, passou a fazer parte de uma autarquia estadual, que é o IDR, que incorporou a CODAPAR, e isso cria condições de a gente melhorar a utilização dessa unidade como instrumento do desenvolvimento local, da inserção dos pequenos agricultores. Então a gente veio aqui hoje fazer uma proposta aos agricultores, à prefeitura, à municipalidade, para a gente melhorar o uso no curto prazo, discutindo novas taxas, mas discutindo também projetos de desenvolvimento local. Nós temos o entendimento de que Palmas faz parte de um contexto que precisa ter projetos de inserção socioeconômica de um grande número de pequenos agricultores. O nosso instituto trabalha desenvolvimento rural. E nós temos o entendimento assim, vale a pena a gente manter a unidade se ela for útil. A municipalidade, se ela for útil aos pequenos agricultores, se ela for útil à economia local. Então é de fundamental importância que a gente faça essa conexão dos interesses locais com as possibilidades da nossa autarquia para gerar desenvolvimento. Então é de suma importância que a gente faça esse encontro de expectativas. Por isso que a gente está aqui conversando com a municipalidade, com o prefeito, com a prefeitura, com a Secretaria Municipal de Agricultura, com a Secretaria Estadual de Agricultura, com o IDE Regional, trazendo aqui o nosso staff estadual para estudar essas condições. Eu estou muito otimista que nós vamos achar uma solução que atenda ao município e à região. Surgiram aí alguns pontos que a gente elencou como importantes. Primeiro dele, tem uma cooperativa em formação, já tem CNPJ, já tem quatro anos de criação do CNPJ, que nunca foi para o campo. Do outro lado, nós temos um programa estadual chamado Coopera Paraná, que visa criar condições para essas cooperativas. Então a primeira ideia, o que nós temos que fazer nos próximos seis meses para ajustar essa cooperativa, para ela ser beneficiária do Coopera Paraná. Isso é um tipo de ação. Tem outra questão que está sendo levantada aqui, nós temos uma unidade experimental em Palmas. O que a gente pode melhorar na unidade experimental que nós temos em Palmas, para que ela seja mais útil aos agricultores. Você vê bem, o IDR tem 21 unidades experimentais só no Estado. Uma está em Palmas. Como é que eu torno ela mais útil? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Tem uma decisão já anterior, da gente fazer doação da parte da unidade estadual, acho que 9 mil metros quadrados, para a Prefeitura. A gente não tem conseguido materializar isso até em função das negativas da Prefeitura. O que a gente pode fazer com a cooperativa, com a Prefeitura, para manter a condição de doação, mas para acelerar a cooperativa a ter uma área própria. Então esse é um terceiro ponto. A gente discutiu ainda, está discutindo ainda uma possibilidade do médio prazo, de fazer uma concessão da unidade toda, para um grupo que possa trazer mais desenvolvimento, a exemplo do que a gente já fez em outras regiões do Estado. E teve um quinto ponto que a gente está discutindo, que é criar aqui uma usina fotovoltaica, para reduzir o custo da unidade, para produzir energia, para colocar na rede. Então são alguns pontos que a gente achou importantes na pauta da reunião que nós estamos hoje fazendo aqui em Palmas. Nós já viemos conversando há muito tempo com o presidente do IDR, o Natalino. Ele trouxe a equipe dele toda hoje. E a gente trouxe os produtores de maçã, o secretário da Agricultura, Indústria, Comércio, para a gente enxergar um denominador comum. Porque parece uma novela, quando a gente fala que quer trazer a Codapar, que agora vem para o IDR, de trazermos e fazermos uma parceria. Então a gente sabe que as câmaras ali, elas têm condições de armazenar tanto a maçã, a batata, o mirtilo. E um parque enorme ali, na beira do asfalto. A gente vê as fotos, a colocação que o IDR faz para nós aqui, com seus técnicos, principalmente o Francisco. Então o governo do estado fez uma proposta para fazer a parceria. Então o IDR nos apresentou agora a parte, o município, ele vai entrar com uma parceria. Nós estamos vendo aí em torno um valor simbólico, né? Porque veja o tamanho que é a Codapar. Então um valor fixo de 15 mil reais, onde vai ser classificada toda a maçã lá, vai ser armazenada. A prefeitura que vai gerenciar essa estrutura, deixando os produtores, os pequenos produtores, a agricultura familiar, com duas câmaras, né? Para eles também, que entra nessa negociação. E fica mais uma parte, que é o variável. Por exemplo, o maior produtor produziu lá 4, 5 mil toneladas. de maçã. E ele precisa deixar armazenada por dois meses, três meses. Então aquela é a parte variável. Então aquele produtor que tem essa quantidade de maçã, ele vai pagar pelo que ele vai colocar ali. Ele não vai pagar toda a estrutura que a Codapar tem. Então isso é uma parceria da prefeitura, com o IDR, Estado do Paraná, e com os produtores, os pequenos produtores, os grandes produtores, e a agricultura familiar. Você facilita a vida das pessoas. teus. E aí e aí e aí